Luka, vai chamar o Paul. Luka, vai chamar o Paul. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí Ok, com a 217-lb divisão, a final de Rodney Brutley vs. J.J. Holmes. O Sessão da Fonte 17, Rodney Brutley vai fazer a final de 217-lb divisão de J.J. Holmes. Ficou? Ficou, ficou, ficou. Ficou, 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 ficou. Ficou, ficou, ficou. Come on, man. Ficou, ficou. Come on, give me a good 50-50, man. You stay there, that's beautiful, right there. Paul de Tarna, Paul de Tarna. You got to do it, you're tall. Yeah, you're about to chop up, man. Got my ankle over. Take your time. Eu vou fazer absolutamente nada. É verdade, o meu irmão é bem. É verdade, o irmão. É ok, é ok. Não é, não é. Não é. Ele vai fazer o que você é a ponto. Ele é muito bom. Ele é. Ok, isso é o primeiro. Para mim, salude. Se você é interessado em fazer a man's absolute division, eu vou para a table number 6 e side up. Man, absolute division, table number 6. Come on, 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 come on. Yeah!